Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de fratura de Smith. Temos aqui uma tomografia computadorizada do punho, reconstrução MPR no plano sagital, filtro e janela de osso. E observamos aqui, aqui é o rádio, veja a fratura do rádio, da metáfise do rádio, veja aqui, fratura da metáfise do rádio, com angulação palmar, com angulação palmar do fragmento distal. Essa angulação palmar dá o nome de fratura de Smith a esse tipo de fratura. Se a angulação, aqui é a região palmar, se a angulação fosse dorsal, fosse para cá, chamaria-se fratura de coles, mas aqui é fratura de Smith. Aqui nós temos o semilunar, o osso semilunar, o captato. Aqui nós temos o escafoide. Aqui nós temos o amato com o gancho do amato e aqui o pisiforme. Além dessa fratura, tem uma pequena fratura também no processo estilóide da ulna, que dá para ver aqui, pequena fratura no processo estilóide da ulna. Reconstrução em MPR no plano coronal, você vê nitidamente a fratura no processo estilóide da ulna e vê a fratura aqui de Smith. Aqui no 3D, veja a fratura de Smith e a inclinação palmar, a inclinação palmar do fragmento distal fraturado. Essa inclinação em direção palmar. Ok, então nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.